E nós estamos aqui no Parque de Exposições Tunico Gabriel, onde neste final de semana acontecerá a segunda edição do Motofest Pui. Aqui do meu lado, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Tiago Santos. Tiago, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse evento que acontecerá aqui neste final de semana. Olá, João Vitor. Olá aí, todos os ouvintes do Jornal da Onda. Bom, neste final de semana, ele promete agitar o nosso município. Nós vamos estar aí com a segunda edição do Motofest Pui, um evento muito bacana, um evento grande, com várias bandas, um espaço amplo, que é o Parque de Exposições Tunico Gabriel, um evento de portões abertos, estacionamento gratuito. Então, é um evento que promete agitar o final de semana do Puiense. Nós vamos ter atrações musicais e vamos também ter a apresentação de welling, que são manobras radicais. Na sexta-feira, a gente começa a concentração do evento às 17 horas, aqui no Parque de Exposições. Daqui, nós iremos sair, percorrer de motossiata pelas ruas da cidade, para mostrar para a população que o Motofest está chegando, está chegando um evento que vai agitar o final de semana. E aí, nas sextas, às 19 horas, a gente tem a banda piuense Rita Ki, Rita Lee, as 20h30 manobras radicais com a equipe de welling, que vai ser aqui na parte externa do evento. 21h, banda Calhamblex de Passos e 23h, banda Sete Galo. Então, essa é a programação de sexta-feira. Início às 18 horas, o encerramento, uma da manhã. No sábado, a gente começa a partir de meio-dia. Nós temos som mecânico a partir de meio-dia, DJ Roar a partir das duas da tarde, 3h30 manobras radicais com a equipe de welling. 4h da tarde, nós temos a banda piuense MJ Lee. 18h, nós temos DJ Roar, novamente. 19h, nós temos a banda piuense César Batmasterson e banda. 20h30, mais manobras radicais. 21h, show da banda Rádio Cassete, que é uma banda de Divinópolis. Excelente banda, o pessoal de Piuí vão gostar aí dessa banda. E para fechar a noite de sábado, às 23h, John Big Bang, também que é uma banda fantástica que o piuense vai gostar desse show aí. Então, a programação bem extensa no sábado. Começa meio-dia, termina 1h da manhã. E no domingo, às 8h da manhã, a gente tem o tradicional café dos motociclistas, né? Que uma parte dos motociclistas vão embora no domingo de manhã. 10h, a gente começa aqui com som mecânico. Meio-dia, DJ Roar. 2h da tarde, manobras radicais. E 4h da tarde, nós temos o show com a banda Dual Cod. Uma banda de São Sebastião do Paraíso, muito bacana também. E às 18h, o encerramento. Então, é um evento aí que, como eu disse no início da nossa entrevista, promete agitar o final de semana do piuense. Vamos fomentar o nosso turismo. Nós já temos mais de 500 motociclistas de todo o país, de várias regiões do Brasil, que já confirmaram presença. Só para você ter uma ideia, tem um grupo de motociclistas que vão já se alojar em outro local que não vai caber aqui no parque. Então, para a gente é muito bacana isso. Então, são mais de 500 que já confirmaram presença. Fora aí, toda a nossa população que está convidada, curtiu um evento de qualidade, com a qualidade que a Prefeitura Municipal de Piuí, a Administração 2021-2024, através da Secretaria de Cultura e Turismo, tem promovido para a população. E já de antemão, agradeço o nosso prefeito, o doutor Paulo, que está à frente aí, junto com a gente no evento, apoiando o setor de turismo e cultura de Piuí. E convido toda a nossa população. Evento gratuito, entrada gratuita, estacionamento gratuito. Venha, traga a sua família, traga seus filhos para curtir as manobras radicais aqui com a equipe de Welling, curtir os shows aqui de rock, rock clássico, rock nacional. Está muito bacana, um cardápio variado, no qual a gente está valorizando as bandas de Piuí e bandas aqui a nível regional e a nível nacional. Nós temos bandas conhecidas aí a nível nacional. Então é isso, o evento vai estar muito bacana. Espero todos vocês aqui e um convite especial para você aí, motociclista. Vamos participar com a gente da motocicleta. Sexta-feira, 5 da tarde, a gente vai se concentrar aqui na porta do estacionamento do Parque de Exposições para que ali por volta de 5 e meia a gente saia de motocicleta na cidade para mostrar ali que o evento está chegando e convidar o povo que estiver na cidade aí para vir para o Parque de Exposições participar desse evento, que é um evento para valorizar todos os motociclistas da nossa cidade, da nossa região, você que é entregador de supermercado, delivery, usa sua moto como meio de trabalho, como meio de sustento e você também que é um motociclista de lazer, que usa sua moto para o lazer, é um evento para todos os motociclistas da nossa cidade. Então venha com a gente, venha fazer parte que vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. Está muito bacana, preparado com muito carinho pela Secretaria de Turismo e Cultura para todos vocês.